A chuva impedeu a que o povo oliverense pulasse, cantasse e dançasse aqui na Praça da Cidade. Como é que foi o concerto? Correspondeu às expectativas de David Carrera? Ah, sem dúvida, foi muito bom. O público teve a acompanhar o tempo todo, mesmo com a chuva. E hoje viemos dos Açores, portanto, a equipa toda estava um bocado cansada da viagem, do concerto lá também, que foi muito bom. Mas o público acabou por dar aquela animada e já estão agora à espera dos autógrafos, mas foi muito bom, sem dúvida. Ou seja, as energias dos oliverenses foram notórias ao longo desta noite. Foi ótimo, foi ótimo. E cantaram as músicas todas, as mais antigas, as mais recentes. O novo single, o Minha Cama também, portanto, foi muito bom, sem dúvida. Para si, enquanto artista, isto também é um orgulho, sentir aqui as energias, as vibes da população. É, e para um artista, a melhor parte, no meu caso, pelo menos, falo por mim, é quando tu tens a possibilidade de poder levar as tuas músicas para o palco e partilhar isso com as pessoas durante o concerto. É o melhor momento, portanto, foi ótimo. O que é que achou de Oliveira das Mães, já agora? Eu não tive tempo para passear. Eu acabei de chegar, cheguei e foi logo palco. E nesta fase do verão é raro quando tens tempo para poder ver a cidade e poder conhecer um bocadinho mais. Portanto, por muita pena minha, hoje vou acabar por não ter tempo de conseguir ver. Arranhamos direto para Lisboa, vou voltar para estúdio. Ainda trabalhar em muitas coisas, que irão sair brevemente. Portanto, por não ter tempo, às vezes, tu chegas numa cidade e nem sequer, tipo, já nem sabes onde é que estás, às vezes. São tantos concertos, mas prometo que é de voltar aqui e numa próxima e já vir com mais tempo. E para já fica com uma excelente boa impressão dos oliveirenses que vieram assistir. Claro, do público, que foi brutal. Apesar das chuvas, as pessoas ficaram e isso é muito bom. E é muito bom quando tens um público assim à tua frente. David, nesta fase final da entrevista, podemos realmente referir que o balanço final da noite foi bastante positivo. Sim, este ano tem sido um ano brutal. A digressão, ainda estamos no início da tour, mas já foram muitos concertos com muitas pessoas, sempre casa cheia. E o público sempre a aderir. Portanto, é muito bom, é muito bom quando isso acontece. E hoje à noite foi mais uma noite assim também. Quantos concertos, mais ou menos, é que vocês vão ter que ainda dar ao longo deste ano? Acho que vamos dar à volta uns mais de 45, a volta disso. Com a Alta e Serena, que é o último, que é um concerto muito especial, dia 30 de novembro. E portanto, esta é, penso eu, acho que é a melhor digressão que eu fiz até agora e que me dá mais gozo fazer. E por isso também o importante de fechar um concerto assim memorável no Alta e Serena. Ou seja, ainda faltam muitas terras para percorrer ao longo desta tour, mas esperemos então que a Liberia das Mães fique no seu coração, enquanto uma das cidades que percorreu. Claro, sem dúvida. E o público foi brutal, as pessoas alinharam. Portanto, mais uma vez, obrigado. Obrigado.